Todo o jogo está empatado, todo o jogo está empatado, cada um que se torna. É um menino bom, mas é muito fraco. Tem qualquer marca mesmo. Qualquer lado está vazio. É uma pedra pequena, né? Tem certeza ou não? Porra, rapaz, não tem problema não. Eu não. Mas o senhor não ganha não, o senhor não sabe jogar com pedra sobrando? Não sei não. Ô, Witte, você vem para casa do Tuca? Alemão, cadê vocês, Marré? Você está lavando carne aí? A gente está pegando aqui no Tuca mais, está ganhando e me derrubando. Marré! Tuca, posso colocar a música no grupo? Não, o vídeo aí vai atrapalhar o vídeo. Não, colocar no grupo aqui a música, pode colocar no grupo? Pode. Caramba, agora pulou o vídeo. Qual que é o meu aqui? Eu vou voltar, hein? Eu sou amor! Vai voltar, mano! Aí! Aí! Vem, amiga! Fala mais pelo amor do mundo! Obrigado. Eu vou dar a sua aqui, falou? Beleza. Você vai ali, você está aí na tensão. Puta que pariu, eu não gostei não. 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 Não.